Demorou tanto tempo pra nossa esperança voltar Você que não está fácil, essa tristeza vai acabar De olho no olho, é Lula, Rogério, que há Uma parceria pra Sergipe melhorar O Rogério sempre diz que é o povo mais feliz O Rogério sempre diz que é Sergipe mais feliz É Lula, Lula, Rogério, que há Pra Sergipe melhorar Demorou tanto tempo pra nossa esperança voltar Você que não está fácil, essa tristeza vai acabar De olho no olho, é Lula, Lula, Rogério, que há Uma parceria pra Sergipe melhorar O Rogério sempre diz que é o povo mais feliz O Rogério sempre diz que é Sergipe mais feliz É Lula, Lula, Rogério, que há Pra Sergipe melhorar